Renata, as redes sociais estão fazendo sucesso na Copa. Tem muita gente que posta fotos, troca mensagens e informações sobre o Mundial. E os torcedores usam a tecnologia para, em tempo real, compartilhar todos os detalhes dos jogos. Uma família apaixonada por futebol. A gente gosta muito de estádio, de estar presente. E a gente vai juntos para os estádios, leva os meninos. A paixão da Gislane pelo Corinthians ficou como herança para o Felipe. Esse aí, todo uniformizado. Já o pai, Reinaldo, é palmeirense. Na Copa do Mundo, a rivalidade sai de cena e todo mundo aqui torce pelo mesmo time verde e amarelo. Na Copa, você vê seleção por seleção. Você vê como cada seleção está, assim. Você vê qual é a melhor. A família do Reinaldo e da Gislane ajuda a entender porque a Copa do Mundo no Brasil já é considerada a Copa das Selfies, redes sociais e smartphones. Juntando a primeira fase e as oitavas de final do campeonato, cerca de 38 milhões de fotos foram postadas pelos torcedores de dentro dos estádios por meio de aparelhos móveis. O que dá uma média de 8 mil fotos por minuto. O registro deles aqui foi colocado em uma das redes sociais. Já teve mais de 80 curtidas. Tudo porque o Felipe pagou uma promessa feita para o avô sete anos atrás. Cumprimos a promessa, está aqui, estamos trazendo o filho, o avô, todo mundo vendo o jogo. Eles conseguiram ingressos para assistir dois jogos da primeira fase no estádio Mineirão em Belo Horizonte e aproveitaram para registrar o momento com muitas copas. Tem da família toda reunida, só do casal, de avô e neto. Essa copa teve uma característica, que foi uma copa da internet e das mídias sociais. A gente teve um volume muito intenso de troca de mensagens, de troca de fotografias, de colocando no Instagram, no Facebook, no Twitter. Funcionou tranquilo, a gente teve internet, conseguimos postar na hora. Foram aplicados R$ 1,6 bilhão em infraestrutura e R$ 171 milhões na fiscalização dos serviços oferecidos. Além da expansão da rede de fibra ótica, usada para transmitir as informações para a rede mundial de computadores, foram instaladas mais de 4.700 antenas nos estádios. E as 12 cidades-sede têm mais de 120 mil pontos de acesso Wi-Fi à internet sem fio. Desde o início do ano passado, foram instaladas mais de 15 mil novas antenas, com sinais de internet para aparelhos móveis 3G e 4G, nas capitais que recebem o campeonato. Somando os valores empregados na transmissão dos jogos e no atendimento de tecnologia da informação, o setor público investiu R$ 428 milhões. Isso resulta numa expansão média de 28% da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Mesmo em capitais onde não jamais está havendo jogos, aquela infraestrutura fica e qualquer evento grande que estiver lá para os próximos anos vai ter segurança de ter essa mesma infraestrutura que foi colocada para a Copa do Mundo. Números que, no coração do torcedor, se traduzem pela experiência única de acompanhar o maior espetáculo do futebol no planeta. É fundamental o Brasil passar por essa experiência de grandes eventos. Isso também faz parte da cidadania, isso também faz parte de ser um cidadão do mundo. A CIDADE NO BRASIL